Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, querido povo do Estado do Espírito Santo, no próximo sábado, dia 19, a Associação Vida de Aracruz de Linhares vai realizar mais um evento 100% filantrópico, cujo resultado econômico vai garantir a manutenção das obras de reforma, ampliação e modernização dos hospitais Rio Doce em Linhares e São Camilo em Aracruz. O evento vai acontecer no Parque de Exposições de Linhares a partir das 14 horas e 30 minutos do próximo sábado, dia 19. Registrar aqui o comprometimento e o exemplo que a Associação Vidas dá ao Espírito Santo e ao Brasil. Um evento filantrópico dos empresários, do setor produtivo, toda a comunidade participa e assim está permitindo e viabilizando as reformas e ampliação e melhoria do atendimento à saúde em Linhares e Aracruz. Por isso, vamos convidar todos os capixabas no próximo sábado, dia 19, a partir das 15 horas, no Parque de Exposições em Linhares.